Essencial na mesa dos brasileiros, o preço do arroz disparou nos supermercados, sobretudo nas últimas semanas. Um pacote de 5 quilos, normalmente vendido a cerca de R$ 16,00, agora custa cerca de R$ 25,00. De acordo com especialistas, a alta no preço desses alimentos está diretamente relacionada com o aumento do dólar. Com a valorização da moeda, produtores optaram por vender a safra para o mercado externo, diminuindo a demanda dentro do país e, consequentemente, aumentando os preços. Rapaz, as compras para o meu negócio, deu uma levantada depois do coronavírus, as coisas estão bem caras, está tudo bem pesado o preço, mas fazer o que, né, rapaz? Mas a má notícia não é privilégio apenas do preço do arroz. Outros produtos da cesta básica, como o óleo de soja e o feijão, também sofreram com o aumento de preços. O aumento, esse aumento é geral. Então, nós compramos e repassamos o aumento. Mas a gente só repassa o aumento. Inclusive, a margem de lucro até diminuiu. Uma margem de lucro que a gente colocava num valor, digamos, 15%, a gente está colocando 8%, 7%. Porque realmente o aumento é muito grande. Mas, em meio a tudo isso, está o brasileiro, que sofre e vê a cada dia o seu carrinho de supermercado sair cada vez mais vazio. Depende da quantidade do dinheiro. Se o bolso estiver cheio, dá para aguentar, dá para sustentar o carrinho. Agora, se o bolso estiver vazio, sem um real, aí pouco dinheiro, carrinho vazio. A proprietária do supermercado disse que está fazendo de tudo para que esse preço não aumente mais ainda e até reduziu a margem de lucros. Sim, a gente diminuiu a margem de lucro. Porque como o aumento foi muito, muito mesmo, muito alto, a gente se preocupa com isso também. Porque não é só vender, ganhar. Eu me preocupo também com meus clientes, que são meus parceiros do dia a dia. Então, tudo que eu puder fazer para ajudar, eu farei. Então, a gente diminuiu a margem de lucro, muito mesmo, diminuiu bastante. Afim de oferecer um preço melhor para eles. Enquanto isso, quem faz as compras não está nada animado com a situação. Caramba, pior que eu não sou salariado. Esse aqui é o negócio.